E esse que eu vou contar é assim. Chico Pedrosa escreveu, preservada de menino, falando de Tia Joana, um ente rico e querido, mas só não falou que ela possuía uma cadela que se chamava calina e usava num animal anticoncepcional à base de gasolina. Tia Joana acordava às 5 horas da manhã, um pouquinho de gasolina ensopava no alame, chamava pela cadela e nos piscuíde dela esfregava o combustível, os cachorros nem cheiravam e calina então ficava com aquilo lá imbexido. Mas um dia Tia Joana saiu para dançar forró, encheu a cara de cana e voltou só o coiote, ao chegar na casa dela procurou pela cadela, mas nada de encontrar, esfreviou o terreiro, olhou, viu nem roteiro, entrou e foi se deitar. Duas horas mais ou menos foi chegando a menina e disse assim, a senhora se esqueceu da gasolina, calina foi passear, o vaqueiro disse, ah, foi quem salvou a coitada, coitadinha de calina, se acabou a gasolina ela voltou rebocada. graza ouvindo, graza Obrigado.